Baby Buzz A armadilha dentro do brinquedo O parque de diversão aquático é tão divertido! Brinquedos de baleia grátis para todos! Uou! Uma pelúcia de baleia! Oi, garotinho! Quer uma pelúcia? É grátis mesmo? Ah, claro que é! Se quiser, posso te dar mais alguns! Aqui, pegue esses! Isso é ótimo! Deixa que eu abro a porta! É hora de dormir! Não fazem nem ideia, mas estão observando vocês! Boa noite, querido! Boa noite, baleinha! Ele finalmente dormiu! Agora é hora de agir! Eu acho que o desenho da senha é assim! Acertei! Vou levar isso! E isso aqui também! Eu preciso ir no banheiro! Você! Você é a moça que me deu os brinquedos! Você me pegou! Você vem comigo! Detetive labrador! Todas as portas e janelas foram fechadas, mas tem coisas faltando! E meu netinho sumiu! Por favor, me ajude! Não se preocupe! Não há nenhum caso que eu não possa resolver! Vamos investigar a casa! As janelas não estão quebradas! A trava da porta também está normal! Então como o patinho sumiu? Isso é muito estranho! Parece que eu estou sendo observado! Tome! Você está bem? Eu estou beleza! Por que tem tantas pelúcias de baleia? Nós ganhamos de uma mulher na rua! Na rua? Os olhos são meio esquisitos! Papilão! Examine essa pelúcia! Já examinei! Tem uma câmera nos olhos do brinquedo! O quê? Câmeras! Então quer dizer que tudo dentro da minha casa foi gravado? Câmeras também foram encontradas nas outras pelúcias de baleia! Minha nossa! Nossa! Que assustador! Parece que usaram as câmeras para descobrir o código da fechadura! Daí abriram a porta e levaram o patinho! Papilão! Encontre a fonte do sinal que controla as câmeras! Pode deixar! Encontrei! Está vindo da fábrica de pelúcias! Vamos lá! Lá, lá, lá! Que dia de sorte! Onde eu estou? É assustador! Eu quero ir pra casa! Casa? Não pode ir pra casa! Por que estão se movendo? Vão lá olhar! Que fedor! Essa doeu muito! Melhor voltar pra dentro! Vamos segui-la! Deixa eu ir! Socorro! Nem a polícia vai salvar você! Está errada! Polícia! Papai! O que é que me labrador? Está tudo bem agora! Parei mesmo! Nunca vão pegar a doutora Antel! Pulem pelo meio! Vou fazer uma teia ainda mais difícil! Vamos ver se conseguem passar! Se abaixem! Conseguiram de novo! Pega essa! O que é isso? E agora? Está preso nos cantos! Vamos subir! Ei! O que estão fazendo? 3, 2, 1... Fugem! Essa não! Não tem saída! Antel, você vem com a gente! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, alguns vigaristas podem colocar câmeras dentro de brinquedos pra vigiar os outros sem eles saberem! Isso é um crime! Tomem cuidado e contem isso pros seus pais! A polícia cuida do bebê! A polícia cuida do bebê! Essa não! Eu tô atrasado! Tô atrasado! Essa não! Essa não! Dome! Dome! Venha tomar seu café da manhã! A mesma coisa de ontem? Isto, isto e isto! São suas comidas favoritas! Fica pra depois! Eu preciso mesmo ir! Tchau! Espere! Tá tão gostoso! Diferente do café da manhã da minha mãe! Eu já tô cansado de comer! Sua mãe se esforça para preparar o café! Ela ficaria triste se ouvisse você falar assim! Ai! Meu estômago dói! Ah! Cuidado! Socorro, meu bebê! Senhora Gui! Vou levá-la para o hospital! Mas meu bebê... Cuidar de bebê é uma moleza! Pode deixar com a gente! Ah! Obrigada! Eu agradeço muito! Bebezinho! Vamos tomar conta de você hoje! Cadê o bebê? O bebê desapareceu! Bebê Gecko! Bebê Gecko! Cadê você? Bebê Gecko! Ufa! Ufa! Dove! Dove! Bebê Gecko está nas suas costas! Suas costas! Não pode colocar isso na boca! O Bebê Gecko deve estar com fome! Aqui está! Muito obrigado! Muito obrigado pela ajuda, policiais! Por que ele está chorando? Você está com fome? Olha só esse brinquedinho! Deixa eu tentar! Agora ele está rindo! Ele está chorando de novo! Ah, ele fez cocô! Prontinho! É um ladrão, socorro! Ladrão? Que fedor! Pare! Polícia! Parado aí mesmo! Parece que ele precisa de ajuda! Então vamos lá! Você não pode fugir de mim! Ei, pare! Parado aí! Cuidado! Ué, cadê o lobo? A bolsa está aqui! Ele não deve ter ido muito longe! Mas onde ele se escondeu? Tudo bem, tudo bem! Eu pego! Peguei! 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 Ah, peguei! Peguei você! Ninguém pode escapar de mim! Bebê Gecko, você ajudou bastante, viu? Meu filhinho! Ele está dormindo! Obrigada por terem cuidado do meu filho! Foi um grande prazer! Até mais! Cuidar de bebê não é uma tarefa fácil! Isso mesmo! Ser pai ou mãe não é nada fácil! Dobby! Estou aqui, olha só! Por que você acordou tão cedo? Porque eu queria tomar café da manhã com você! Prontinho! Que delícia! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, ser pai ou mãe e criar os filhos é uma tarefa muito difícil! Vocês devem agradecer o que seus pais fazem por vocês e amá-los ainda mais! Fazer pichação pode ser perigoso! Olá pessoal! O super cantor Peep Rabbit chegou! Peep Rabbit? Peep Rabbit? Vem cantar! Vem cantar! Vem cantar! Obrigado! Cadê? Todo mundo! Uau! Incrível será que será impressionante! Ai! Meu público me abandonou por você! O que tem de legal em fazer grafite? Uau! Que desenho lindo! Uau! Senhor Yogi! Que fruto! Senhor Yogi! Vocês gostam mesmo disso, não é? Então eu vou mostrar o meu grafite pra vocês! Quem fez isso? Esprei, esprei e esprei. Eu não aguento mais segurar. É banheiro. Tinta? É só uma pintura. O que? Crianças! Vamos descer na escada. Cuidado! Ei! Papilom, limpe a pichação dessa placa. Tá bom. É uma placa de aviso de um piso escorregadio. Quem pintou nessa placa de aviso? Ai ai ai, meu bumbum tá doendo. Detetive Labrador, descubra quem fez isso por favor. Pode deixar com a gente. Tem alguma coisa errada. Vamos lá! Ah não! Eu vou me atrasar! Quem fez isso? É horrível! E as roupas ficaram sujas também. Esse tipo de grafite é perigoso. E tem mais ali. Papilom, pode assumir aqui. Dobby, vamos continuar investigando. Tem mais aqui e aqui também. Vamos seguir a tinta. Prontinho! Ei, cenoura! Vai um pouco pra trás. Eu quero apreciar o meu trabalho. Ah! 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 Oh! Ah. Que isso? Oh! A Opti! iHey! Ah! Ai! Ouh! Abelhas! Corre! Ah! Tem mais grafite ali! Parece que eles fizeram isso! Essa não! Isso dói! Pra onde devemos ir? Por aqui! Eles estão indo para o local da obra! O quê? Isso é muito perigoso! Vamos lá! Rápido! Entrem aqui! Por que estamos no lugar de construção? Vamos sair daqui! Isso deu maior metão! Olha! A entrada é proibida! Vocês correram perigo porque pintaram por cima da placa! Não façam isso de novo, certo? Eu nunca mais vou fazer isso! Dicas de segurança do detetive labrador Crianças não devem fazer pichação em lugares públicos Isso não é bom e geralmente é contra a lei Por exemplo, se uma placa importante for coberta pela pichação As pessoas podem ter problemas ou se machucar Lembrem-se! Nunca façam pichação em lugares públicos! É uma aranha grande! Bum! Aranha grande chegou! Ah! Minha aranha é muito maior! Foi muito divertido ir no museu! Nós podemos visitar outra vez Chegamos em casa, vamos entrar Mas o que está acontecendo? Minha nossa! Uma aranha é grande! Ah! 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 Ela está vindo! Ah! 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 Tem alguma coisa acontecendo ali, vamos logo Ah! 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 Nossa! Mas que aranhão! É de verdade? Parece que está arrastando alguma coisa! Essa não! É a família elefante! Temos que ajudá-los! É o tentativa e labrador! Por favor, ajuda a gente! Bata voadora importante! Senhor elefante, vamos sair daqui! Ela já está se achando! Por que ela está atrás da gente? Não pode estar sendo traída pelo varão dos carros! Desliga os varóis! Ufa! Finalmente ela foi embora! Isso deu muito medo! Deve ter alguma coisa errada com aquela aranha! Papilão, vá verificar! Ativar, olha o voador! Atenção! Atenção! Detecção de radiação nuclear! O que é radiação nuclear? Radiação nuclear é um tipo especial de energia! Se um ser vivo foi exposto a ela, pode se transformar em algo diferente! Ou até mesmo perder a vida! Essa não! Isso é mesmo assustador! A aranha parece estar com dor! Vejam! A radiação está vindo dessa corrente! Temos que remover e isolar isso agora! Ah! Nós já estamos prontos! Vamos lá! Vamos lá! Olha só! O aranhão ficou maior ainda! Babilão, chegue perto dela! Dobby, vamos pegar a corrente! Entendido! Essa é a hora que estamos presos! Não se preocupem! Temos assentos ejetáveis! Segure firme! Meu helicóptero! Tudo bem! Ainda podemos usar nossos assentos! Mexam os quadris! E lançar! Uau! Vamos nessa! Essa não! Meu botão não funciona! Agora! 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 A corrente está ali! Segure firme! De pressa! Papilu! Ufa! Missão cumprida com sucesso! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, existem tipos diferentes de radiação que podem nos prejudicar Como por exemplo aparelhos e dispositivos elétricos E alguns equipamentos em lugares especiais Temos que tomar cuidado para não chegar muito perto deles E principalmente quando virem uma placa de aviso de radiação Fiquem longe e evitem se machucar Cheiro estranho no apartamento Prontinho, acabei o almoço Gás desligado, agora é hora de comer Onde está o ursinho? Hora de comer, filhinho! Estou indo! Você estava brincando na cozinha? Não, eu não estava A cozinha é um lugar muito perigoso para crianças brincarem Então vamos comer Uau! Parece delicioso! Eu estou sentindo um cheiro estranho Cheiro estranho? Eu também estou sentindo esse cheiro Eu me sinto tonta Querida, também estou meio tonto Papai! Papai! Eu estou perfeito hoje Mas que cheiro é esse? Preciso de um perfume Deixa eu cheirar de novo Ficou ainda pior O cheiro é esse? Que fedor, eu não aguento Senhor Tartarugo, o que aconteceu? O apartamento está fedendo Eu não posso ficar aqui De onde vem esse cheiro? Poderia ser O Senhor Campar Eu estou com o estômago ruim Mas é só um pum Mas não fui eu Não é o Senhor Gambar Esse cheiro é vazamento de gás Esse é o resultado O ar está cheio de gás Vazamento de gás? Pessoal, saiam todos daqui agora Vamos cuidar de tudo Primeiro, fechar a válvula de gás Papilom, procure a origem do vazamento de gás Dolby, vamos pedir as pessoas para evacuarem o prédio Entendido Vazamento de gás, vazamento de gás Saiu do prédio agora Vazamento de gás? Estou resfriado e não sinto cheiro de nada Muito obrigado por me avisarem Vamos logo Essa não O lixo está com cheiro muito forte Senhora Toupeira Não é o lixo É um vazamento de gás O que você disse? É o que? Vazamento de gás Papai Mamãe Acordem Socorro Encontrei Detetive labrador O cheiro está vindo desta casa Socorro Temos que nos apressar Pode deixar comigo Espere Forçar a abertura pode causar uma explosão Vamos resfriá-la antes Entendido Socorro Abrou as janelas rápido para deixar o ar fresco entrar O acendedor do fogão está ligado Por isso o gás estava vazando Depressa Tirem eles daqui Finalmente acordaram O que aconteceu conosco? Vocês não desligaram o fogão e o gás acabou vazando O que? Mas eu desliguei o fogão Foi Foi eu Eu só queria brincar com o fogão Crianças não deveriam brincar na cozinha E itens de cozinha não são brinquedos Eu... Eu entendi Dicas de segurança do detetive labrador Crianças, nunca brinquem com fogão a gás Pode ser muito perigoso Se sentir um cheiro estranho E achar que é vazamento Contem aos seus pais na hora Abram as janelas para ventilar o local E não liguem ou desliguem nenhum aparelho elétrico Saiam rápido do local E liguem para a emergência Vão se lembrar disso? Não toque em plantas selvagens Dez, nove, oito, sete Onde vão esconder? Aqui mesmo Prontos ou não Aí vou eu Achei você Também te achei Nossa Vou achar você, coelhinha Já achei O que foi, coelhinha? Que coceira, que coceira Minha mão tá doído A de mim foi picada Meu moço, corre! Tem algo errado O que foi, crianças? Detetive labrador Tem uma planta que morde ali Ela bloqueou a coelhinha Deixa eu dar uma olhada Parece sério Vou levar ela pro hospital Plantas que mordem são reais Dobby, vamos lá olhar Espera aí Agora nada vai me morder Vamos olhar ali Tá bom Encontrei São só os regadores Dobby, o que aconteceu? Não tem planta nenhuma A planta que morde Eu estou equipado Não tenho medo de você É um merecleu gigante Não toque, é tóxica O que? Tóxica? Essa doeu Vamos usar o cesto Peguei você Peguei você Peguei Peguei você Finalmente pegamos Como é que essa planta Cavou um túnel e fugiu? Olha São pegadas do senhor Marmota O que está acontecendo? Vou subir aqui pra ver Encontrei Está ali Senhor Marmota Senhor Marmota Não toque nessa planta Eu vou levar essa linda planta pra casa Precisamos pará-lo Eu estou com o corpo todo coçando O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não estou aguentando mais Pedestres à frente Um, dois Um, dois, um, dois Garra voadora, lança Cuidado Essa não Ei, cuidado Não toquem O senhor Marmota Rápido Leve ele pro hospital Dicas de segurança Do detetive labrador Crianças Existem muitas plantas selvagens diferentes por aí Algumas têm espinhos E algumas podem ser tóxicas É melhor não tocar nelas Se tocarem Podem se machucar Ou até arriscar sua vida Por favor, lembre-se disso Barulho assustador Bipi Rabbit Adora cantar Adora cantar Quem é? Pare de bater Eu não aguento isso Rabbit, dá pra parar com isso? Quem é? Pare, por favor Detetive labrador Alguém fez uma pegadinha A gente não consegue mais dormir Rabbit Isso mesmo Por favor, descubra quem fez isso Pessoal, não se preocupe Deixe tudo conosco Quem poderia ser? Vou dar uma olhadinha Vamos juntos Vou usar minhas orelhas sensíveis Para escutar Isso machuca meus ouvidos Não consigo imaginar de onde vem isso Papilão, use seu equipamento Tudo bem, pode deixar comigo Pequeno Lonton Ativar modo de detecção de som Ele vai encontrar a origem do som Detectando a vibração Encontrou Minha barriga está roncando Pequeno Lonton Concentre-se nesse som De pressa, venham comigo Por aqui Papilão, não se preocupe 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 O pequeno Walton caiu por causa da vibração Acho que é neste apartamento Vamos ver quem é que tá lá Eu não aguento mais isso Desliguem essa coisa Minha cabeça está doendo muito Então essa máquina está batendo no teto E produzindo esse barulho Papilão, me leve até lá Quer uma mãozinha? Finalmente o barulho parou Senhor Bizão, o senhor passou dos limites, sabia? Não foi minha intenção Mas a pessoa lá em cima cantava tão alto toda noite Que eu não conseguia dormir Eu só queria me vingar dela Não esperava que eu também não fosse aguentar Mas que coisa, eu não ouvi nada De novo, é disso que eu estava falando Quem está cantando agora? Mas que som horrível Está ficando cada vez mais alto Vamos dar uma olhada Lá em cima? Pode ser Esse é o apartamento Ah não, esse é o meu apartamento Estão tocando instrumentos Pepe! 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 Eu sou o apartamento Então quem está me impedindo de dormir é você Desculpe, sinto muito Pepe Rabbit, senhor Bizão Já que fizeram tanto barulho e incomodaram todo mundo Vocês dois vão fazer serviços comunitários Tudo bem Eu nunca mais vou fazer barulho tão alto de novo Dicas de segurança do detetive labrador Crianças É errado incomodar os outros com barulhos altos Principalmente à noite Todos precisamos ter muito cuidado para não incomodar os outros Por favor, lembre-se disso Não acorde um sonâmbulo Boa noite, querido Boa noite, querido O que é isso? É um fantasma! Meu filho O fantasma levou meu filho Detetive labrador Meu filho foi levado por um fantasma Por favor, nos ajude Mas acontece que fantasmas não existem Nós vimos um fantasma votando perto da janela e o nosso filho desapareceu Detetive labrador Ajude a achar o nosso filho Não se preocupem Não há nenhum caso que eu não possa resolver Dobby, você pisou num brinquedo Mas o que? Este é o chinelo do Pequeno Gecko Mas aonde está o outro pé? É um fantasma! Fujam! É mesmo um fantasma! Vamos dar uma olhada Fantasma! Fantasma! O que foi pra lá? Quem está se passando por um fantasma? Quem está se passando por um fantasma, hein? E até me bate com um chinelo Este é... O outro pé do chinelo do Pequeno Gecko Então vamos lá descobrir Você não pode fugir de mim! Dobby, pare! Por que você deixou ele fugir? Aquilo não é um fantasma É o Pequeno Gecko O que aconteceu com ele? Parece que ele é sonâmbulo Sonâmbulo? Então vou acordar ele! Não deve! Pode ser perigoso acordar ele agora! Ele está escalando a parede! Meu filho! Não se preocupem Vamos levar ele pra casa em segurança Essa não! Não pode acordá-lo Cuidado! Temos que dar um jeito de levar ele pra casa Os canos! Os canos! Voltou pra casa em segurança Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças Se virem uma pessoa sonâmbula andando Nada de pânico! Não tentem assustar ou acordar a pessoa Por favor, avisem a um adulto para proteger a pessoa Vão se lembrar disso? Não coloque coisas no seu nariz nem boca Vamos todos! Façam fila rápido! Os moranguinhos mais deliciosos do mundo! Uau! Eu quero um! Eu também quero um! Tudo bem! Um de cada vez, por favor! É a minha vez! Aqui, senhor Esquilo! Eu quero um morango Também Vê se não for a fila Desculpe, acabei de vender o último Mas isso é uma delícia Não se preocupem Com minhas sementes especiais Vocês poderão comer meus deliciosos morangos É isso! Com as sementes Também vou poder cultivar deliciosos morangos Vamos ter que deixar para a próxima vez Ladrão! Vamos lá investigar Senhor Esquilo O que aconteceu? Eu engasguei com alguma coisa Vou usar a manobra de Heimlich Essa passou perto Mas não é possível Detetive doutor Minhas sementes especiais Alguém roubou O que? Agora há pouco Vi o ladrão roubando minhas sementes Tentei pegar de volta Mas senti algo preso na minha garganta Não se preocupe Não há nenhum caso Que eu não possa resolver Ninguém saiu do armazém E as janelas estão fechadas Eu acho que o ladrão está... Está escondido no telhado Parado aí! Então é você? Solta! Solta! Não pode fugir! Parado! Rápido! Por ali! Dobby! Está tudo bem com você? Eu estou ótimo Ele foi por ali Vamos lá! Eles nunca vão me pegar Para aí mesmo! Te peguei! Me pegue se você puder! Eu não consigo respirar! Isso foi tão assustador! Você não deveria roubar! Você vem com a gente! Eu nunca vou fazer de novo! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca coloquem coisas pequenas como feijões, sementes ou brinquedos na boca ou no nariz Isso pode causar dificuldade para respirar e até colocar sua vida em risco Por favor, lembre-se disso! Sem lixo! Sem lixo! Sem mosquitos! Saiam daqui! Quatro mosquitos! Socorro! Parem de me seguir! Ai, não são muitos mosquitos! Corram! O que aconteceu? Minha cabeça! Meus lábios! Ai, meu pescoço! Nossa, que coceira! O que aconteceu com você? Detetive Labrador, tem muitos mosquitos na cidade inteira. É muito assustador. Olha só o que fizeram com a gente. Por favor, nos ajude. Estou vivo. Dobby, vamos ter que dar uma olhada. Entendido. Agora não podem mais me picar. Dobby, vamos logo. Cada vez mais mosquitos aparecem. Parece que eles estão vindo dali. Deixa que eu olho. Não conseguem me picar. Ah, meu bumbu! Meu rosto! Socorro! Eles estão me picando! Tem muito mosquito! Eles estão vindo! Ai! Ai! Ai, socorro! Vamos entrar na caixa. Que assustador! São muitos mosquitos. O que vamos fazer agora? Papilão, nós estamos cercados por mosquitos. Precisamos de ajuda. Mosquitos, deixa comigo! Papilão, sempre dá um jeito! Papilão, sempre dá um jeito! Papilão, sempre dá um jeito! Uau, um papilão! Por que eles não estão picando você? Porque eu estou usando um repelente. E também essas pulseirinhas. Aqui está! Agora não vão chegar perto de mim. Vejam bem ali. Os mosquitos estão vindo de lá. Nossa, que pedor! Os mosquitos estão procriando. Normalmente se reproduzem em locais sujos e úmidos. Como esse aqui. Não é surpresa ter tanto mosquito assim na cidade. Quem será que fez essa bagunça? Eu não tenho medo de vocês. Socorro! O que foi isso? Vamos lá! Socorro! Vamos lá! Me ajuda, Papilão! Socorro! Olha só isso! Ah, desculpa! Anda logo, me solta! Ei! Senhor Búfalo, certifique-se de manter a sua casa limpa daqui pra frente. Tá legal, entendi. Nunca mais vou espalhar lixo! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças Mosquitos são irritantes no verão. Não apenas pelas picadas, mas também porque podem espalhar doenças. Mosquitos procriam em locais sujos e úmidos. Então precisamos manter nossa casa limpa. E também precisamos manter a cidade limpa. Não joguem lixo no chão. Por favor, lembre-se disso. Canetas laser não são brinquedo. A bola! Aqui está! O que é aquilo? Alô, Detetive Labrador falando! Detetive Labrador, meu monstro não pague! É assustador! Por favor, venha logo! O que? Um monstro? Estamos a caminho! Detetive Labrador, olha! É logo ali! Os olhos soltavam raios de luz verde! É muito assustador! Raios de luz verde! Crianças, vão pra casa! Dobby, vamos investigar! Tá bom! Eu não tenho mais medo de raios de luz verde, mas também não estou vendo muito bem. O monstro me pegou! Olha lá o monstro! Qual monstro? É só uma árvore. Mas eu... Eu juro que vi um monstro de luz verde brilhando ali! Desse jeito? Exatamente! Desse jeitinho mesmo! Parece que a luz verde passou pelo buraco da árvore! Olha ele aí de novo! Olha! Sumiu! Tem um negócio ali na moita! O que é isso? Sai pra lá! O que é isso? É só um bichinho! Espera! Já entendi! Alguém está usando uma caneta laser pra brincar com seu bichinho! É tão brilhante! É muito perigoso brincar com uma caneta laser assim! Vamos segui-lo! E aí vamos encontrar o dor! Por ali! Me observe! Vamos por ali! Aí está você! Vamos! Vamos! Aqui! Ali! Lulu! É! Lulu! Ai! Ai! Meus olhos! Um incêndio! Ah! 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 Aqui também está pegando fogo! Ai, minha cauda! Socorro! Dumb, vamos rápido! Entendido! Cuidado! Vamos lá! Então realmente era uma caneta laser! Lobo, é muito perigoso ficar brincando com uma caneta laser desse jeito! Isso não é brinquedo! Tá bem! Nunca mais vou brincar com isso! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, canetas laser são muito perigosas! Se o laser bater nos seus olhos, podem feri-los e até causar cegueira! E também, lasers mais potentes podem queimar coisas e provocar incêndios! Então não brinquem com eles! E tenha muito cuidado quando alguém estiver usando isso! Por favor, lembre-se disso! Cuidado com mudanças de rosto de inteligência artificial! Oi! Oi, pequeno Rino! Oi, coelhinha! Que tal a gente brincar no parque? Tá bom! Já vou pra lá! Mamãe, eu e o pequeno Rino vamos brincar no parque! Não demore muito! Cheguei! Pequeno Rino, cadê você? Eu estou aqui! Olá, coelhinha! Você não é o pequeno Rino! Eu sou o pequeno Rino! Ah, quem é você de verdade? Eu posso ser quem eu quiser! Eu posso ser até você! Você é uma pessoa ruim! Você vem comigo! Pequeno Rino! Olá, senhora coelha! A coelhinha está em casa? Mas você não falou com ela agora há pouco para irem brincar juntos? Ah, mas eu nem liguei para ela! Ah! O quê? Ah! Detetive Labrador! Alguém numa chamada de vídeo se passou pelo pequeno Rino e fez a minha filhinha ir até o parque agora! Uma pessoa ruim deve ter levado ela! Parece outro caso de mudança de rosto com inteligência artificial! Coelho está em perigo! Vamos para o parque! Ah! 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 Vamos nos separar! Tá bom! Com licença, você viu a coelhinha por aqui? Obrigada! Essa não! A polícia está aqui! Eu quero ir para casa! Fica quieta! Coelhinha, cadê você? Coelhinha! Onde está você? Ninguém vai me ver! Ninguém vai me ver! Morelha de coelho? Pare! Ei! Coelhinha! Detetive Labrador! Ah! 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 Apete? Amor, amor! Tô tão preocupada! Droga! Eu quase consegui! Pare aí mesmo! Ah! 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 No supermercado, vamos! Como é que a gente vai achar ela? Dogo, vigia a porta! Papilão, use seu equipamento para encontrá-la! Entendido! É hora de usar minha nova intenção! Super Olhos Vandores! Uau! Tudo preparado! Ótimo! Agora vamos esperar até eu aparecer! Essa não! Um olho voador! Eu preciso me esconder! Ah não! Mais um! Ah não! Essa doeu demais! Me encontrei você! Pare aí mesmo! Por que tem dois Dobis? Aproxime a imagem! Espera aí! Esse aqui é de mentira! É um antel disfarçado de Doob com inteligência artificial! Vamos lá! Pare! Pra onde ela foi? Deixe comigo! Eu não consigo ver nada! Não vai mais fugir! Acha que pode se passar por mim? É! Você vem com a gente! Droga! A missão falhou! A polícia é muito mais esperta do que eu pensei! Ah! 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 Dicas de segurança do detetive labrador! Crianças! Pessoas más podem usar inteligência artificial e ligações de vídeo pra enganarem vocês, se passando por amigos ou familiares! É bom vocês terem algum código secreto com seus familiares e amigos pra poderem se reconhecer! Lembrem-se, tenham cuidado com suas chamadas! Amigos perigosos! Amigos perigosos! Pegamos! Ladrões! Parem aí! Ei! Sigam-me! Por aqui! Essa não! Tchau, tchau! Ladrões malvados! Senhor urso, o que aconteceu? Detetive labrador! Algumas crianças andam roubando doces da minha loja! Me ajude, por favor! Não se preocupe! Deixa com a gente! E aí? Quanto você pegou? Isso é sério! Você pegou só isso! Vamos lá pegar mais? Agora o senhor urso conhece a gente! Não podemos! O que vamos fazer? Temos que achar alguém que nos ajude! É meu brinquedo! Me devolve! Peguei! Agora é meu! Ha, ha, ha! Acho que encontrei alguém! Ei! Devolve isso pro coalinha! Tá legal! Aqui está seu brinquedo! Nossa, obrigado! Polinha, o que acha de virarmos amigos? Amigos? Isso! Se formos, quando alguém pegar alguma coisa sua... Nós protegemos você! Parece ótimo! Vão me proteger! Agora nós somos amigos! Vamos lá, amiguinho! Agora nós vamos nos divertir! Então, você consegue fingir uma dor de barriga? Dor de barriga? Desse jeito? Nossa! É isso aí mesmo! Quando o senhor urso estiver na loja... Continue fingindo essa dor de barriga! Por quê? Para enganá-lo, é claro! Não, não, não! Vamos jogar um jogo! Ah? Nós somos seus amigos! Não mentimos pra você! Vamos, entre lá! Ah! Ah! Dobby, cuidado! Tem alguém vindo! Pode deixar comigo! Olá, garoto! Fique à vontade para escolher o que quiser! Ai! 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 Você está bem? Vamos! Ele caiu! Onde está doendo? Minha barriga! Vou levar você para o hospital! Não! Por favor! Eu não quero ir! Vai ficar tudo bem! Por favor! Eu não quero ir! Por favor! Que barulho foi esse? Ei! O que estou fazendo aqui? Não é nada! Corram! Por favor! Eu não quero ir! É um novo jogo! Me esperem! Eles roubaram os doces! Vamos! Você fez um bom trabalho, coalinha! Você nos ajudou a roubar muitos doces! O quê? Doce roubado? Pare aí mesmo! Essa não é a polícia! Corram! Corram! Ah! 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 Ei, o bar é contra a lei Vocês não vão fugir Ele que roubou Não temos nada a ver com isso Não fui eu Cuidado Não fui eu Parados aí Vocês vêm com a gente Eu nunca mais vou roubar nada Eu nunca mais vou andar com amigos ruins Dicas de segurança do detetive labrador Crianças, cuidado ao fazerem amigos Nunca sejam amigos de pessoas ruins Amigos ruins podem ser má influência Falam palavrões ou fazem coisas ruins Se um amigo pedir pra você fazer algo ruim Por favor, diga não E conte para um adulto Como seu professor, seu pai, sua mãe ou um policial Por favor, lembre-se disso Não se esconda em lugares apertados Dez, nove, oito, sete Se escondam, pessoal Seis, cinco, quatro Onde será que eu posso me esconder? Ali parece legal Se eu me esconder aqui, eles nunca vão me encontrar Prontos ou não, aí vou eu Encontrei você, touperinha Você me encontrou Achei você, camaleão Não achei o pequeno bisão Deve ser o pequeno bisão Deve ser o pequeno bisão Achei você Corram! É o morro da árvore! É o morro da árvore! Crianças, o que aconteceu? Detetive labrador, o monstro da árvore está seguindo a gente Monstro da árvore? Isso mesmo, o pequeno bisão sumiu O monstro deve ter sequestrado ele Por favor, salvem ele O quê? Crianças, vão pra casa Dobby, vamos lá Não tem nada aqui não Aqui também não Ei! Tem algo se movendo ali É o monstro da árvore! Ei! Peguei ele Esse negócio tem asa Quem foi? Quem foi? Quem foi que me empurrou? Era só o senhor pica-pau Isso aqui não parece com o monstro da árvore Que as crianças falaram O quê? Monstro da árvore? Isso aqui é uma obra de arte? Uau! Que legal! Mas é claro! Olha! Uau! Trabalho muito bem com madeira entalhada Ué, onde foi parar? Pegadas do pequeno bisão Pequeno bisão e a escultura perdida Peça não! O monstro deve ser o pequeno bisão Preso no tronco da árvore Temos que achá-lo agora! Uau! Alguém me ajude! Uau! 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 Viu? Eu sou muito ágil Uau! 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 O monstro da árvore É mesmo, o pequeno bisão Vamos rápido! Hã? Já comigo! Ei, peraí! Peguei você! Uau! 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 Ah, Dobby, me ajude! Conseguimos! Detetive Lobrador! Nunca mais vou me esconder em lugares apertados! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, tenham muito cuidado com espaços apertados como armários, pedras e troncos de árvores. Nunca coloquem a cabeça ou as mãos dentro deles. São perigosos e vocês podem ficar presos. Por favor, lembre-se disso! Segurança nas piscinas Pare aí, agora é mesmo! Nunca vão conseguir me pegar! Minhas rosquinhas! Ah, não! Eu tenho que me esconder! Os partidos estão passando embaixo da ponte Venha cá contar comigo! Um, dois, três, quatro, cinco! É isso! É isso! Qua, qua! Qua, qua! Qua, qua! Ele fugiu de novo! Olá, policiais! Olha só! O uniforme da prisão do frango ladrão. Essa não, parece que ele se escondeu entre os patinhos. Vamos agora! São todos parecidos. Preciso achar ele. Espera aí! Se nós formos de surpresa, ele pode ferir os patinhos perto dele. Tive uma ideia. Somos os novos professores de natação. Vamos começar a aula agora. Tá legal, vamos lá! Acha que nós vamos encontrá-lo assim, com esse disfarce de professores de natação? Frangos não sabem nadar. Então é só a gente prestar atenção que vamos encontrá-lo. Nossa, que perigoso! Essa doeu. Crianças, vamos para a primeira lição de hoje. Não deixem coisas jogadas perto da piscina. Podem escorregar e cair. Coloquem os equipamentos aqui. Sim, senhor! Lembrem-se, vocês precisam se aquecer antes de entrar na piscina. Senão podem acabar tendo câimbras nos músculos. Atenção, agora é comigo. Vamos aquecer! Tá bom! Um, dois, três, quatro. A polícia foi embora. Então não preciso mais me esconder. Eu vou sair daqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, não! É a polícia! Um, dois, três, quatro. O que vou fazer? Será que eu fui descoberto? O aquecimento acabou. Agora coloquem o equipamento e se preparem para nadar. Tá bom! Quá, quá, quá! Vamos nadar! Quá! Essa não, eu não sei nadar. Eles vão me achar na hora. O que eu faço? Crianças, andem logo. Vamos entrar na piscina. Sim, senhor! Quá, quá! Em fila, um por um. Tá legal? Chua, chua, para a piscina. Um, dois, três, quatro, cinco. Quá, quá, quá! Espere aí! Você não colocou a boia direito. Desse jeito, você não tem segurança. Ah, tá. Entendi. Pode deixar que eu ajudo, tá? Tá, tudo bem. Pode deixar que eu faço. Seu pé? Sua cabeça! Olha só! Você é o frango ladrão! Ah, me descobriu! Não pode fugir de meio! Tome cuidado, Dobby. Em volta da piscina escorrega. Até mais, vou vazar! Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Eu estou preso na boia. Por favor, me ajudem. Isso foi assustador Ele é um frango ladrão? Seu frango ladrão, você está preso Você vem com a gente Viram? Não sejam como ele Sigam as regras de segurança na piscina Entendido Dicas de segurança do detetive Labrador Crianças O chão em volta da piscina pode ser escorregadio Então se correrem ou deixarem coisas jogadas perto da piscina Podem escorregar e se machucar Antes de nadar, precisam se aquecer e usar equipamentos de segurança E é perigoso brincar na parte funda da piscina Nadem apenas na parte das crianças Monstro na estrada Vamos papai, rápido! O show no Teatro Arco-Íris vai começar daqui a pouco! Tá legal! Mais segurança em primeiro lugar, hein? Monstro! Alô, detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador, eu vi um monstro na estrada, foi tão assustador Um monstro? Estamos a caminho Onde eles estão? Detetive Labrador, um monstro apareceu do nada na estrada e eu bati o carro por causa disso Foi tão assustador! Não tenha medo, Aslinha! Eu tenho certeza que monstros não existem Mas nós vimos! Por favor, encontrem o monstro! Não se preocupe! Não existe nenhum caso que eu não possa resolver! Encontrei pegadas! Elas vêm do outro lado da barreira Daquele lado! A pessoa que causou o acidente Deve ter pulado para atravessar a rodovia Por acaso você lembra a aparência do monstro? O cabelo parecia um ninho de passarinho Um ninho? O nariz era vermelho! E a boca era bem grande! Desse jeito? Exatamente! Era assim mesmo! Um monstro era assustador! Eu não acho que seja um monstro Parece o palhaço do Teatro Arco-Íris Um palhaço? Tem um espetáculo de palhaço no Teatro Arco-Íris hoje à noite! Estávamos indo pra lá! Dolby, vamos lá! Veja aquilo! Monstro é um palhaço! Nossa, está atrasado! Precisa ir para o palco agora mesmo! Não se preocupe! Peguei um atalho! Nunca me atraso! Gorila! Você quebrou as leis de trânsito! Agora está preso! Essa não! Não se bova! Polícia? É a parte do show? Isso aí! É isso aí! É isso aí! Vamos! 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 Não passe pela barreira! Até mais! Cuidado! Mais coste! Que assustador! Gorila, você quebrou as regras de trânsito! Você vem conosco para a delegacia! Nunca mais vou pular as barreiras para cortar caminho! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, precisamos seguir as leis de trânsito Sempre usem a faixa de segurança onde quer que seja E não pulem as barreiras para cortar caminho Se fizerem isso, pode acontecer um acidente E suas vidas podem estar em perigo Lembrem do que aprendemos hoje! O tubarão está vindo! Não se preocupe! Aqui está! Olá! Eu sou a Papilão, a nova oficial de polícia Prazer em conhecê-la, policial Papilão O prazer é todo meu Eu tenho muitas ferramentas que serão úteis em operações Alô, Detetive Labrador falando Detetive Labrador, o tubarão está morrendo as pessoas Venha logo! Alô? Alô! Vamos agora mesmo pra praia! Tudo bem! Que ventania! Só vamos aqui! Segurem-se firme! Vejam só isso! Girar! 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 Para o alto e avante! Tomarão! Socorro! 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 Doobie! Vamos lá! Cuidado! Saca só! Vai! Eu cuido do tubarão! Obrigado, Doobie! Atenção! Saiam todos da água! Errou! Não me pega! Babi! Suba aqui agora! Tá legal! Beijinho, beijinho! Tchau! Foi tão assustador! Obrigada! Vocês são demais! Hã? Ah! Detetive Labrador! Meu irmão estava se voando! Mas ainda não voltou! O quê? Vamos encontrá-lo agora mesmo! Ah! Ah! Socorro! Ele está ali! Ah! Entendi! Socorro! Socorro! Rápido! Ele está em perigo! Ah! Ah! Olha o que eu tenho aqui! Ah! 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 O tubarão é muito forte! Fujam! Ah! Ah! Babilô! Precisamos de ajuda! Ah! Entendido! Ah! Vejam só isso! É um bate de resgate inteligente! Ele é totalmente automático! Ah! Nossa! Vamos subir! Ah! Ah! Dubi! Venha rápido! Ah! Ah! Essa não! Ah! 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 Segure-se tudo! Vamos nessa! Sinto muito! A solda não está boa! Não se preocupem! Tem outro jeito! Veja! Pedais? Tobi, pedale! Tobi, pedale! O tubarão foi muito assustador! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, tubarões são animais marinhos muito perigosos! Vocês não devem brincar na água quando há tubarões por perto! Se vocês virem um tubarão, saiam da água e vão para um local seguro! E também não entrem na água com machucados! O cheiro de seu sangue atrai tubarões! Por favor, lembrem-se sempre disso! Não jogue coisas do alto! Ei! Lá vai! Olá, sou o Detetive Labrador! Detetive Labrador! Alguém está jogando coisas lá de cima! O quê? Jogando coisas? Não se preocupe! Nós estamos a caminho! O lixo está em todo lugar! Onde ela está? Ajude! Dona Ouriço! Estive Labrador! Tem alguém que está jogando coisas lá de cima em nós! Encontre-o! Por favor, descubra alguém fez isso! Não se preocupe! Não há nenhum caso que eu não possa resolver! Lá em cima! Vamos lá! Vamos lá! Parado! Então você só estava regando as plantas! Senhor Elefante! É muito perigoso colocar vasos de flores no parapeto da varanda! Eles podem cair! Me desculpem! Eu vou tirá-los agora mesmo! Bem ali! Vamos! Pare! Pare o que está fazendo! Eu sinto muito! Você só estava brincando com o ioiô! Onde será que está o suspeito? É melhor você fugir! Se eu te pegar! Que mojento! Isso é divertido! Lá está ele! Vamos! Não tem ninguém aqui! Veja isso! São pegadas! Que estranho! As pegadas pararam bem aqui! Onde o suspeito está escondido? Policial! Você nunca vai me pegar! Aí está você! Oh, não! Eles me encontraram! Parado aí! Então foi você quem fez isso! Ah! 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 Também vou ajudar! Pegamos você! Não é tão fácil assim me pegar! Por hoje é só, pessoal! Ah! Ele é muito sorrateiro! Não se preocupem! Ele não vai fugir! Ah! Ah! Por que está tão escorregadinho? É sabonete pras mãos! Ah! 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 Ninguém pode fugir de mim! Ah! Me desculpe! Nunca mais vou jogar as coisas lá de cima! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças! Jogar coisas do alto é muito perigoso! Isso porque até uma pedrinha pode machucar gravemente alguém quando cai de um lugar alto! Lembre-se! Nunca joguem coisas de um lugar alto! Não entre em carro de estranhos! Uau! Uau! Ah! Nossa! Que bolo grande! Ei, garoto! Tenho mais no meu carro! Quer entrar e provar um pouco? Uau! Sim! Por favor! Lá, 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 lá! Ah! Ei, garotinha! Pode me mostrar o caminho pro parque, por favor? Ah! Claro! Lá, 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 lá! Sua mãe pediu pra levar você pra casa! Mas eu não conheço você! Ah! 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 De acordo com o relatório, alguém está sequestrando crianças com um carro! Ah! Essa não! Precisamos encontrar o responsável! Vou procurar com o meu helicóptero! Ah! Esperem! Ah? Tive uma ótima ideia! Ah! 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 Meu coelhinho! Ah! 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 Um carro suspeito! Preparem-se! Ah! Ei, garotinha, não chore. Te dou um brinquedo novo. Você gostou? Sim, eu gostei. Ele pode ser o sequestrador? Ele caiu direitinho. Vamos segui-lo. Abelar! Abelar! Detetive Labrador, achei as crianças. Ótimo. Fique com elas até chegarmos aí. Entendido. Não tenham medo, crianças. Vou tirar vocês daqui. Hoje está sendo um bom dia. É a polícia. Pare o carro. Pare o carro agora. Nunca vão me pegar. Ele fugiu. Não se preocupe. Temos a localização do GPS da Papilun. Ah, encontramos. Ele está aqui. Vamos! Bem na nossa frente. Essa não. Como é possível? Pare o carro agora mesmo! Eu vou pegar você! Saia do carro! Não tem pra onde correr! Vocês acham que podem me pegar? Cuidado! Tchau, tchau! Um barco! Vamos segui-lo! Os marrom, pare agora! Dobby, mais rápido! Tô cansado! Papilun, agora é hora do plano B! Papilun, sempre dá um jeito! Calma, crianças! Eu vou encontrar outra coisa! Já sei! Que pedido! Mas que fedor! Eu não aguento esse cheiro! Pare! Essa não! Ninguém consegue fugir de mim! Papilun! Tem que te irá pra dor! Não se preocupem! Estão seguros agora! Nunca mais entraremos no carro de estranhos! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca entrem em carros de estranhos! Mesmo que eles deem brinquedos ou doces Ou digam que são amigos de seus pais Sempre digam não! E se um estranho tentar pegar você à força Peça ajuda! Lembre-se disso! Nunca brinquem com lagartas! Uma lagarta? Que engraçadinha! Uma lagarta! Então as meninas têm medo de lagartas? Um... Ai! Detetive Labrador, tem muitas lagartas ali. É assustador! Malagarta! Malagarta! Vamos lá! Olha lá! Ai! 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 Ei! Tartaruguinha! Você tá bem? Ei! 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 Estou com coceira! Ei! Parece ter alguma coisa no meu casco! Ah! 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 Que coceira! Que coceira! Ah! Outra lagarta! Ah! 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 O tratamento tá feito! Logo vai sentir melhor! Ah! Lagartas geralmente ficam em plantas! Não vão até as pessoas a não ser que a mudem de lugar de propósito! Ah? Ah! Agora eu lembrei! Quando estava fazendo meu tai chi matinal, vi o lobinho pegando lagartas nas plantas! Ele deve estar assustando as pessoas! Precisamos pará-lo! Mais uma lagarta! É muito divertido assustar os outros com elas! Vamos nessa, exército de lagartas! Mas o quê? Por que o meu braço está coçando? Está coçando muito! Está piorando! Essa não! Estou toda coçando! Lagarta, saiu daqui! Fiquei longe de mim! É o lobinho! Ele está lá! Socorro! Vamos lá! Saiu de mim! Tem muitas lagartas! As lagartas estão por todos os lados! Tenha cuidado! Vamos! Tá bom! Socorro! Me ajudem! Vamos sair daqui! Sai! Sai! Eu tive uma ideia! Sou pê-tortado! Pobre garoto! Prontinho! Terminei! Eu nunca mais vou brigar com lagartas! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças! Algumas lagartas e insetos são venenosos! Se morderem vocês, o local fica vermelho, inchado e coçando! Ou ainda pior! Lembrem-se! Nunca toquem nelas! E nem brinquem perto delas! Se um inseto cair em você, não pegue com a mão! Remova gentilmente usando algum objeto! Por favor, lembre-se disso!